Um cantinho, um violão Esse amor numa canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha soma E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Música Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha soma E eu que era triste E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Música 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 Música